Recebo agora o estilista renomadíssimo, Marcos Teles, e ele vem contar um pouquinho da história dele, que diga-se de passagem internacional também, e fora isso ele vai apresentar a sua mais nova coleção, intitulada Bicos e Rendas. Boa tarde, Marcos, seja bem-vindo. Prazer estar com você. Prazer enorme receber você aqui, né, amigo aí de longas datas. São tantas histórias, né, Ana? Muitas histórias. Por isso que eu falei que você tem que contar um pouquinho só, mas você pode voltar outras vezes para contar tudo. Com certeza, com certeza. Marcos, mas conta aí para o pessoal de casa, porque eu sei bastante já sobre a sua trajetória, como iniciou. É, eu sou alagoano, né, trabalho já com moda há mais de 20 anos e... Bem mais, hein, Marcos? Ô, cala a boca, Ana. Essas coisas a gente não conta. São segredos. E tive a possibilidade de ir para a Europa, então eu morei 10 anos na Itália, sou formado pela Escola Burgo, em Milão, e sou o único brasileiro capa da segunda maior revista de moda do mundo. O único brasileiro. E voltando para a terrinha, né, recentemente há alguns anos eu voltei e estou me especializando cada dia mais nessa coisa do campo, nessa coisa do nosso filé também, que eu acho que é importantíssimo frisar que a gente trabalha muito com filé. Isso é muito bom. Mas nessa coleção Bicos e Rendas, você também utiliza o filé? É, na realidade, Ana, essa coleção é um projeto novo que nós temos e eu estou introduzindo sim o filé, até porque o filé é o nosso legado, né? Sim. É algo nosso, já foi registrado, já foi comprovado. Eu quero mandar até um beijo para a minha grande rendeira, a Rênia, lá no Pontal. Não só ela, como também aquela equipe de rendeiras, todas elas, que merecem realmente o nosso aplauso, né? E a gente cria um bordado novo, diferente. Tá. Mas, ó, a experiência, inclusive, né, de você ter morado durante 10 anos na Itália, ela influenciou de uma forma muito marcante no seu trabalho? Muito, Ana. Muito pela questão da responsabilidade do profissional lá fora, que é muito diferente do nosso aqui. Então, lá existe um compromisso maior, lá existe uma... quem faz realmente se especializa naquilo que faz. Então, traz para a gente um know-how muito grande, traz para a gente uma experiência maior, traz para a gente detalhes, acabamentos, bordados. Então, deixa você mais fortalecido. Eu acredito até nessa questão da valorização, né, do que é nosso, do que é manual. Com certeza. Você, estando lá, percebeu isso de uma forma muito mais profunda. É justo. Inclusive, quando se diz assim, quem fez? Ah, foi eu. É feito à mão. Isso, para eles, é algo que não tem preço. É verdade. Enquanto aqui, as pessoas dizem, ah, minha avó faz igual, lá eles fazem. Meu Deus, como se faz isso? Porque é o feito à mão, é a valorização daquilo que é feito individualmente. Porque cada indivíduo, mesmo que você faça a mesma peça, vai sair diferente. É verdade, é verdade, sim. E isso, para mim, é extraordinário. Em relação à inspiração, também, né, deve ter influenciado bastante. É justo, porque o que é que acontece? A Europa, ela é o fluxo do mundo, né? Então, assim, a Itália, onde eu morei, que foram 10 anos, ela é o berço da moda preta por ter. Então, as vitrines, nós temos lá na Europa a possibilidade de 10 horas da noite e olhar as vitrines, sem a questão da violência. Então, isso é muito bom. Então, você traz as ideias. É tanto que esse novo projeto, ele tem base e inspiração no sul da Itália. Isso. É, então, fala um pouquinho também, porque você está não só com uma nova coleção, mas com uma nova marca também. É um projeto diferente, um trabalho diferente, consequentemente. Então, fala um pouquinho sobre essa nova marca. Nós continuamos, ainda trabalhando com as noivas, com formaturas, com casamentos, incluindo muito o filé, que é importantíssimo, trazendo o filé uma coisa moderna, nova e de renda mesmo, não só dessa coisa praiana. Mas, dentro do grupo Marcos Teles, a gente está trazendo essa nova marca, que se chama Cleo, Cleo, que é um nome, assim, bem específico, tem uma história em relação à minha mãe, que se chamava Cleo. Então, assim, se chama Cleo. E é uma linha mais usável, com muito bico, muita renda, muito linho, muito algodão, porque é aquela proposta do sul da Itália e da praia do Nordeste. É, que é ótimo pro nosso clima, né? O algodão, fica tudo mais fresquinho, mais leve. E a possibilidade também, Ana, de você ter uma roupa flexível. Então, você vai ver, eu vou mostrar alguns looks, em que você pode desmembrar. Então, você utiliza a parte de cima com jeans, depois você pode colocar um saião, você vai pra um casamento, depois você bota um short, você vai pro shopping. Perfeito. Bem versátil. Pronto. A gente pode aproveitar, inclusive, no dia a dia de uma forma melhor. Com certeza. E economizar também. Justo, porque aí o preço vai ser um preço muito acessível. Porque hoje, né, com esse mercado financeiro meio assim, estável, a mulher não quer mais gastar uma fortuna com a roupa pra ficar guardada. É, exatamente. E o fato de ser duas peças, como você falou, e poder usar depois com uma outra peça mais simples... Pronto, porque você vai... Não é aquele vestido lá de alta costura que você usou uma vez só e até pra usar de novo. Fica difícil. Justo, você vai linda pro trabalho. Aquela blusa linda, com a calça, nós vamos ter calças maravilhosas. Então, assim, depois que você pega aquela calça, tira, coloca o saião, você vai pro casamento no mesmo dia. Perfeito. Bom, então vamos mostrar as peças que você trouxe. Meninas, por favor, entrem. Olha só. Você vê... Aí já estão três propostas. Podem vir mais pra cá, não é isso, Márcia? Aí... Ó, entendeu? Então você... Observe aqui que as meninas estão... Isso aqui é uma saia em linho, em um linho puro, com esses botões bem amadeirados. Essa blusa toda em bico, de bico inglês, em algodão, 200 fios. Então, assim, é uma peça que você pode desmistificar, retirar, pode colocar um jeans. Então você vai ter essa possibilidade de nuances e usar pra várias ocasiões. Principalmente pro nosso clima, né? Ok, perfeito. Muito bom. Esse babado embaixo dá um efeito de glamour, leve. A roupa fica muito chique e funciona pra qualquer pessoa, qualquer idade. Ah, eu ia perguntar, porque, por exemplo, Nair, né? O modelo lá da agência. Nair é altíssima. Justamente. Só mulheres assim, lindas, magras e altíssimas podem estar usando essas peças? Nós vamos ter um diferencial no nosso showroom, que é o seguinte. Você vem, provou. Ai, Marcos, mas ficou muito longa. O próprio showroom, ele vai ajustar no seu corpo. Já sai de lá super ajustado. No seu, no seu, no seu corpinho, né? Independente. E é uma moda, hoje, usada pra, hoje é uma mulher de 70 anos, Ana. Ela é uma menina de 20. Sim, sim, sim. Não é verdade? Pode dar um jeirozinho pra mostrar. Ó, gente. Super elegante, as riatas bem a gosto, bem fresca, bem campo. Ok. Gostei, gostei demais. Tá. Vamos chamar a nossa Amy. Inclusive, você vê essa proposta aqui das, vem nós pra cá. Ó, essa proposta da camiseta bem... No frente. Ó. Que bolinha. Ah, é. Essa questão do bico. Ah, é super romântico, né? Muito bacana. As mangas, assim, fofinhas, bem românticas, bem meninas. E foi que você falou que depois coloca um jeans, né? Colocou aqui um jeans, ela vai pra um show, ela vai pra um shopping, ela vai pra o centro, ela vai trabalhar. Você vê, essa saia é um fustão. Se ele puder observar, a ponta dela tem um bicozinho, olha o detalhe, que coisa linda. Olha só o que é que ela faz. Que são bicos feitos à mão. Detalhe. Isso aqui é o filé. Ah, olha aí. É o nosso filé, só que feito de uma outra forma. Uma, justamente, que é a minha rendeira, a Rênia, que faz divinamente. Vamos chamar... Aí, por exemplo, nesse look ainda, só um pouquinho, ela poderia estar usando algo com a cintura mais alta, né? Com certeza. Com certeza. Aí, aqui, ela poderia utilizar isso aqui. Uma pantalona, talvez. Justamente. É, uma pantalona em jeans, uma pantalona em tecido. Então, isso aqui, esse look, ela vai utilizar de acordo com o que ela propôs. Qual é o evento? Qual é a situação? Então, eu posso utilizar isso aqui, posso colocar um colar mais sofisticado. Eu acho que o próprio estilista, né? Você, no caso, está dando essa opção. É. Porque, às vezes, isso não é... É, não existe, né? Não é lito. Mas, ótimo, você está dando a opção, né? É, porque, Ana, não significa que ela, necessariamente, precisa usar o look totalmente Cleo. Ela pode ter uma outra opção. Então, é... Ah, eu tenho uma calça que foi de uma outra marca. Então, combina com isso aqui. Então, vamos fazer essa junção. Não é necessariamente... Esse look, ele não é fixo. Ele é... Ele tem essa flexibilidade. É, versatilidade. Gostei. De movimentação. Então, vamos para o próximo. Essa proposta da... A Mayara. Da Mayara. Vocês observam. Isso aqui é um tecido nobre. Sim. Que é um tecido alta costura. Então, nós vamos ter muito isso aqui. Essas saias longas. Que são, também, espedaçadas. Então, essa blusa, uma renda sofisticada. Que não é cara. Mas que tem esses detalhes. Então, isso aqui, ela utiliza. Depois, ela pode utilizar a saia com um top bordado. Ela pode utilizar essa própria blusa com jeans. Então, ela vai para um casamento, assim. Mas ela vai ter a possibilidade de, depois, desmembrar isso e usar como quiser. Entendeu? Olha, deu um... Observe como o efeito da saia, como ele é bonito. É, belíssima. É um dourado, né? É um tecido nobre mesmo. Mas, em... Fazendo essa composição com uma renda mais leve, ele passa todo esse efeito moderno. Sim. Novo, campo, que é a proposta dessa marca nova, né? E, ao mesmo tempo, numa menina linda dessa, como é que não funciona, mulher? Como é que não funciona? Ok. Inclusive, a questão do ajuste, que você falou, é bem interessante. Aí, a saia, ela já tem uma medida certa, né? De cintura. Mas, a blusa, não. A blusa, eu acredito que tem como... A blusa, a parte de cima, as blusas, a gente vai trabalhar com a numeração normal. 38, 40, 42 e 44. E, mas... Já vai instalar pra pronta entrega. Justamente. Ok. Você chegou lá, aprovou. Agora, aquilo que você achar... Ah, eu gostaria que ficasse mais justo. Ah, eu acho que em mim... Porque cada corpo, Ana, tem uma leitura, né? Muitas vezes, uma roupa em você fica chique, fica bonita, na outra pessoa não funciona. E tem o mesmo corpo. A blusa tem que trabalhar a nosso favor, né? Então, tem os truques que você conhece todos e passa pras suas clientes. Na realidade, eu costumo dizer que é você que veste a roupa. Sim. Entendeu? Mas aquela roupa que não poderia lhe vestir, ela pode. E nós vamos ter essa possibilidade no showroom de você poder ajustar a saia. Marcos, e falando em showroom, já pode falar local, dia da inauguração, ainda é segredo? Não é bem segredo, né? Porque a gente está indo em fase de decoração, de destruir parede, levantar parede, lustre, arquitetura, essa coisa toda. Mas assim que estiver tudo estruturado, eu acho que daqui a um mês e meio, nós vamos inaugurar. E quero a sua presença lá de todos, né? Para a gente fazer esse evento. Vai ser muito clean. É um ambiente muito gostoso, muito fresco, muito limpo. Porque o que interessa são as peças. Ok. Ok. Naí voltou ali, ó, com o outro. Esse agora é um vestido? É, isso é dentro da... Vem para cá, Naí. Dentro da nossa proposta, a gente tem essa coisa campo mesmo, lânguida. Olha que coisa linda. Que é a mistura do algodão, né? Mais uma vez, o poar. Justo, o poar, que está muito em gosto. Sim. É aquela coisa flexível. Veja como é uma roupa confortável, né? Então, às vezes você tem um... Dá um giro aí, Naí. Ó, então às vezes você tem um casamento no campo e você não quer estar com a roupa de festa, porque muitas vezes acontece isso. Você vai para um casamento à tardinha, aí se coloca aqueles brilhos, aqueles saiones, aquelas coisas. Na verdade fica cafona, né? Verdade seja dita, tem que estar adequada ao horário também. Mas muita gente fica preso com aquelas... E está acontecendo muito, Ana, de casamentos pela manhã, meio-dia. Está vindo muito essa cultura da Europa para cá, né? Por causa do verão. E que maravilha para aproveitar, né? Eu acho, eu acho. E isso é uma proposta sofisticada, leve, né? Porque às vezes um casamento, ah, mas a noiva vai casada em vestido curto. Não tem véu, não tem nada, ela quer uma coisa simples. Aí as convidadas também vão vir simples, mas é um simples chique, né? Porque tem uma renda maravilhosa, quer dizer, dá uma sensualidade, mas não deixa vulgar. Sim. As mangas, leve, então já é uma proposta que vai desde a jovem até uma pessoa mais madura. Aí depende muito, né? Quem quiser usar a Cléo vai amar. Ok, eu já estou amando. Acredito que as meninas também gostaram, meninas. E são super jovens, né? E acredito que está adequado a idade de vocês também. Justo, justo. Tem essa questão de se adequar facilmente a várias faixas etárias. Gostei de ver. A nossa ideia é essa, né? Parabéns mesmo pelo trabalho, como sempre. Muito bom estar com você, né? Mais uma vez. Então, e deixa eu te falar uma outra coisa. Lá na Ritz, nós estamos com o Belíssima, né? Acontecendo que você é nosso parceiro. É, com certeza. Ela fez parte não só da mesa de júri, como a própria faixa. Aquela faixa linda, super cobiçada. Já foi assinada mais de um ano por Marcos Teles. Foi, justo. Quem sabe esse ano novamente. Ainda não conversamos sobre isso. Mas existe a possibilidade. Sim. Ok, bacana. Certeza. Aí eu gostaria de falar, nós temos a Mayara, que inclusive é candidata e é uma belíssima. Por isso que eu lembrei. Quem sabe, né? Ela não leva o título, mas a concorrência está forte, hein? É. Na próxima semana eu vou estar trazendo algumas outras meninas, inclusive vencedoras do ano passado. Porque o Belíssima, ele vai estar acontecendo em outubro no Marcel Shopping. Ah, maravilhoso. A primeira fase. A segunda fase acontece no Hotel Jatiuca, em dezembro, mas a primeira fase, dias 26 e 27 de outubro, no Marcel Shopping. Dá tempo ainda de participar. Faço com a Mayara. A Mayara participou, já está aqui na TV Mar, vestindo o Marcos Teles. Olha só. Com certeza. Dá uma sorte, hein? Se inscrever no Belíssima. É verdade. E ela é linda, né? Ela é linda. Ó, vou parar de falar, porque depois vão dizer que Mayara venceu, que já estava tudo certo. Com certeza, né? A Mayara tem quantos anos? 16. Pronto, 16. Então, a Mayara participa da categoria de 15 a 30 anos. Mas meninas também de 4 a 6 anos, de 7 a 10 e de 11 a 14 anos podem estar participando. Porque as categorias, as idades, né? A gente divide para que uma menina de 4 anos, lógico, não vá... Você está com o stand lá no shopping, não é isso? É, no Marcel Shopping pode ser feito as inscrições belíssimas lá mesmo. Em frente ali a livraria, a leitura, né? A gente tem. Mas no próprio Instagram, né? A agência Ritz Model também. No próprio Instagram pode estar sendo feita a inscrição. Não sei como Mayara fez. Foi pelo Instagram? Se foi na agência? Foi na Ritz mesmo. Foi direto lá na Ritz. Ok. Então, recado dado também. Perfeito. O nome aí, belíssimo, é bem sugestivo. Com certeza, é. Porque as meninas são... E o título, no caso da Alagoana, mais bela, né? De 4 a 6 anos, 7 a 10 e de cada 11. Eu estarei lá para prestigiar, nos 2. Perfeito. Quem sabe até não acontece um desfile. É, eu estou pensando, Ana. Eu ia sugerir isso. O programa ao vivo é assim mesmo. A ideia já surgiu aqui. Mas a cabeça da gente funciona assim, né? A gente já vai vendo a coisa e já quer outra, segura aqui. É, isso mesmo. Bom, vou pedir mais uma vez para as meninas, cada uma, dar um passinho à frente e mostrar. Aí as peças. Isso. Enquanto elas desfilam, eu aproveito para estar me despedindo, né? Do pessoal. Uma ótima semana aí para vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E continue aí assistindo toda essa beleza, não só da coleção Bicos e Rendas, de estilista Marcos Ternes, como também dessas modelos. É, com certeza, né? Tchau, 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 tchau.